Programa Sucesso Nossa próxima atração Rádio América Passamos a apresentar Programa Condutor de Cristo Reflexão da Liturgia Dominical Boa tarde, boa tarde Estamos chegando, chegando a sua casa Acolhendo a todos vocês com alegria de sempre Apesar das nossas dificuldades Em Deus, nós estamos sempre alegres Acolhendo com alegria o Almir e o Fabinho Que estão aí doando esse belo trabalho De enfrentar as dificuldades Olha, enfrentando pandemia e tudo Mas lá no estúdio Transmitindo este programa Para todos vocês Um abraço a todos Que já estão sintonizados conosco Alguém até já mandou mensagem antes Viu Elaine, Eliane, Tamires Essa família aí que está sempre ligada A Jesus Cristo A mensagem deste programa Então o nosso programa Condutor de Cristo E Conduzir Cristo O Naiso também que está lá Lá na paróquia Retransmitindo através Através do Facebook Da paróquia E aproveitando, viu? Eu comecei e já voltei Aproveitando e dizendo Se você quiser nos acompanhar Pelo Facebook Da paróquia É só entrar Paróquia Santo Afonso de Ligório Belo Horizonte Esse é o Facebook Da paróquia Tá bom? Pois é É o nosso programa Condutor de Cristo E é missão, né? Missão deste programa Conduzir Cristo É missão de todos nós Não só deste programa Cristo nos impulsiona Nos motiva Nos chama A uma íntima Identificação com Ele Hoje, sobretudo Vivemos uma época De fácil Identificação, né? Falar em identificar Com alguma coisa Com alguém É com essa época mesmo Muita gente Se identifica Facilmente Com uma roupa Que um famoso Esteja usando Com um tipo de cabelo Tem uma atriz aí Muita gente conhece Chamada Marina Rui Barbosa, né? Que fez um papel Numa novela Que eu nem sei mais Qual o nome Ela usava um tipo De vestido Um vestido branco Rendado Curto, né? Cabelo solto Caindo nas costas Tudo Cabelo ruivo Ah, não demorou Pra muita gente A gente encontrar Na rua Um tanto de Marina Rui Barbosa Né? Tipo aquelas barbezinhas Que se multiplicaram Nas ruas É Tem também Aquele caso aí De um anel Um anel De pedra azul Que a duquesa Lá Mulher do príncipe Da Inglaterra Do príncipe William Começou a usar Ah, depois Começou O povo Passou a usar também O povo não As mulheres começaram A usar esse anel Foi uma febre Todo mundo Todo mundo Tá vendendo Imitação Desses anéis Em todos os lugares Né? Então Sem contar O cabelo Do Neymar Né? Baba de não sei De quem As pessoas No geral Sentem prazer Em imitar Gente famosa Né? Nos seus vestuários Seus usos Costumes E nem o próprio Jesus Cristo Escapou dessa Né? Hoje nem tanto Mas houve uma época Em que muitos homens Deixavam barbas E cabelos Crescerem E até Levavam uma vida Meio estilo Hippie Tendo como Inspiração A figura Itinerante De Jesus Né? Nem as estátuas De Tiradentes Escaparam disso Tiradentes Foi associado A A Jesus Muito bem Pois é Então imitar A pessoa Física De Jesus É fácil Né? É Embora não se saiba Exatamente como ele era Né? Mas é É fácil Mas é preciso Imitar O Cristo Não só A pessoa De Jesus Mas o Cristo Jesus O Cristo Sendo como ele Cristo É o enviado De Deus Né? A palavra Cristo Significa Enviado Enviado De Deus Cristo De Deus É bom Que entendamos Que pelo batismo Somos chamados A A A identificação Com Cristo E multiplicar Cristos Outros Cristos No mundo E fazer De todos Um corpo Só Que é o corpo De Cristo Né? E eu iria Além A necessidade De imitar Cristo Não é uma Exclusividade De quem é batizado Numa determinada Igreja Tem muita gente Aí que vai Me matar Porque estou falando Isso, né? Não é exclusividade De quem é batizado Numa determinada Igreja É uma necessidade Geral Gente Todos nós Pertencentes Ou não A alguma Igreja Temos que ter Ouvidos Mais atentos Para escutarmos Diariamente Deus Nos chamando Pelo nome Ou seja Dentro do que Nós somos Com a identidade Que temos Chamar pelo nome É isso Eu não sou o nome Da outra pessoa O nome Me caracteriza Né? Eu sou chamado Pelo nome Para servir No mundo Dentro da minha Cultura Da minha religião Do estilo de vida Que leva Da minha natureza É o nome Meu nome Né? O nome está ligado A tudo isso Então esse chamamento É feito várias vezes E de diversos modos E momentos também Com prioridades Para os momentos De silêncio Eu chamo atenção Para isso No silêncio Nós escutamos Muito mais A voz das coisas Em volta Né? Nós refletimos Melhor Sobre ela E tomamos Nossas decisões A partir dessas Reflexões É nesse momento Dessa maneira Que Deus Costuma nos chamar Tal qual Chamou A cria O menino Samuel Na primeira leitura Desse Domingo Né? Nós podemos Já ler agora Essa leitura Diz assim É primeiro livro De Samuel Capítulo 3 Versículo 3 a 10 E depois O versículo 19 Diz assim Naqueles dias Samuel Estava dormindo No templo Do senhor Onde se encontrava A arca De Deus Então o senhor Chamou Samuel Chamou né? Samuel Samuel Ele respondeu Estou aqui E correu Para junto De Eli E disse Tu me chamaste? Aqui estou Eli respondeu Eu não te chamei Volta a dormir E ele foi deitar O senhor O senhor Chamou de novo Samuel Samuel E Samuel Levantou-se Foi ter com ele E disse Tu me chamaste? Aqui estou Ele respondeu Não te chamei Meu filho Volta a dormir Samuel Ainda não conhecia O senhor Pois até então A palavra do senhor Não se lhe tinha Manifestado O senhor Chamou pela Terceira vez Samuel Samuel Ele levantou-se Foi para junto De Eli E disse Tu me chamaste? Aqui estou Eli compreendeu Que era o senhor Que estava chamando O menino Então disse a Samuel Volta a deitar-te Se alguém te chamar Responderás Senhor Fala Que teu servo Escuta Samuel voltou Ao seu lugar Para dormir O senhor Veio Pôs-se junto Dele E chamou Como das outras Vezes Samuel 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 E ele respondeu Fala que teu servo Escuta Samuel Crescia E o senhor E o senhor E o senhor Estava com ele E não Deixava cair Por terra Nenhuma De suas Palavras Maravilha A partir daí Começou A vocação O segmento De Samuel Adeu O livro O livro De Samuel É muito Marcante Na história Do povo De Israel Aborda a história Desse povo Desde o tempo Da organização Tribal Até a instituição Da monarquia Com o rei Davi Ou seja Lá por volta Do século XI Até 972 Antes de Cristo No tempo Do rei Davi No início Do livro A gente vê Que o povo Passava Do livro De Samuel De Samuel Embora o livro Está dedicado A Fala livro De Samuel Mas não se sabe Se Samuel Escreveu Fala de Samuel No início Do livro A gente vê Que o povo Passava Por um processo Já de unificação Com o Tempo Dos juízes O povo Já estava Mais organizado Em torno Dos juízes Aqueles que Comandavam o povo E lideravam o povo O povo Já fazia As tribos Já se juntavam Já se uniam Faziam pacto Para combater Os inimigos comuns Tudo é organização E a própria religião Já exigia Lugares mais fixos Para colocarem A arca da aliança Que era guardada Em santuários Por um certo tempo A arca andava De tenda Ou em tenda E naquele tempo Já começou A buscar Um lugar Mais fixo Ela não ficava Só naquele lugar Mas ficava Um bom tempo Ali naquele lugar Mas apesar disso O povo continuava Sendo um povo frágil Diante das invasões externas Um povo necessitado De uma liderança maior E foi nesse ambiente Que nasceu Samuel Samuel era da tribo De Efraim Uma das Doze tribos E assumindo Sua missão Como o último Juiz de Israel Assim que ele nasceu Sua mãe O consagrou A Deus Acho que toda mãe Acho que eu penso isso Toda mãe Deveria consagrar O seu filho A Deus E consagrar O seu filho A Deus É consagrar O seu filho A vida A vida Tem essa consagração Meio mágica Não É a vida Consagrar Ou seja Esse menino Vai viver Vai ser digno Vai fazer muita gente Viver também Vai ser uma pessoa Que vai ouvir A voz de Deus Então a mãe De A mãe de Samuel Consagrou o menino A Deus E por isso Ele foi educado No santuário de Silo O santuário de Silo Era um lugar Onde a arca da aliança Estava Por uns tempos Né Aos cuidados Do sacerdote Ele era cuidado Né O sacerdote Eli Cuidava da arca Né Lá no santuário É De Silo E o menino também O menino Samuel É Era educado Ali no templo Servindo a liturgia Surgia do templo Né Era Era um menino Servidor Um jovenzinho Servidor do templo E foi exatamente Neste templo Nesse templo Que ele descobriu A sua vocação Como servidor de Deus Como servidor de Javé E é sobre o surgimento Dessa vocação Que o autor do texto Fala de uma maneira Muito bonita E significativa A gente tem que Eu sempre falo isso A gente tem que Buscar A maneira Por que que o autor Quer comunicar Com certas coisas Então o texto O texto mostra A voz de Deus Chamando o menino E quando foi Que Deus O chamou A noite No silêncio Enquanto ele Estava dormindo No templo Veja aí O que que eu falei O silêncio Momento que a gente Se coloca A escutar A gente mesmo E os outros Porque senão É só a gente Que quer falar 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 Não dá brecha Para Deus Até as nossas orações A gente sempre fala Isso aí As nossas orações Elas é muito preenchidas Pessoas têm dificuldade Tem dificuldade Em fazer silêncio Parece que o silêncio Incomoda Tem que estar falando Alguma coisa Então é preciso A gente deixar Se entregar Né gente Se entregar Sem Falar Por que que eu estou Parado Às vezes você está Paradinho Sentado Olhando alguma coisa E tal Mas você não está ali Perdendo tempo Aliás A vida Não é perda de tempo Nada Que a gente faz Na vida Deve ser perda de tempo Entendeu É Porque Deus está agindo Sempre no pensamento Da gente Nas coisas que a gente Está olhando E tudo Então O silêncio É muito interessante Nesse momento Né Deus age melhor No silêncio O silêncio É importante Na criatividade Na tomada de decisão Né Na renovação Tudo tem que ser renovado Né As atitudes novas Que a gente vai tomando Tudo a gente pensa Eu estava pensando Tem gente que fala assim Né Eu estava pensando Eu estava refletindo Nessa manhã Ontem à noite Antes do rio Eu estava pensando Refletindo Está vendo aí Como é que Deus age Pois é Mas eu vou parar Por aqui Por enquanto E vamos A nossa Primeira música E ao Deus me ama E por isso Ele me chama Né Vamos Padre Zezinho Deus me ama Deus espera mais em mim Mais do que eu espero Nele Deus me ama Confia mais em mim Mais do que eu confio Nele Deus me ama Comunica-se comigo E não se afasta Do meu lado Deus Deus me chama Deus me chama Mesmo quando eu não respondo E não entendo Seu chamado Deus me ama Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Deus não sabe não chamar Seu amor nos chama Toda hora Seu amor Seu amor É vocação Deus me chama Todo tempo A cada dia Toda hora Deus me ama Não me deixe Não me esquece Quer me ouvir Não vai embora Deus me ama Não me sopra Nos ouvidos E parece que se esconde Deus me chama Deus me chama Mas semeia meu caminho De sinais E me responde Deus me ama Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Deus não sabe não chamar Seu amor Nos chama Toda hora Seu amor Seu amor É vocação Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Deus me ama Deus me ama Confia mais em mim Mais do que eu confio Deus me ama Comunica-se comigo E não se afasta Do meu lado Deus me chama Deus me chama Deus me ama Quando eu não respondo E não entendo Seu chamado Deus me ama Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Seu amor Nos chama Toda hora Seu amor Seu amor É vocação Seu amor É vocação A melhor programação A qualquer hora Do dia ou da noite América Participe da oração Do Terço Perpétuo Na Tenda Cristo Rei Onde está sendo construída A Catedral Cristo Rei Um momento de encontro E devoção Uma iniciativa Da Arquidiocese De Belo Horizonte Todos os sábados A partir das 3 horas da tarde Mais informações 31 32 69 31 00 O futuro é desafiador E é isso que motiva O Colégio Santa Maria Minas Temos experiência suficiente Para lidar com o que está por vir Do giz de cera Ao tablet Das primeiras letras A redação nota mil O futuro aqui é presente Não sai do nosso dia a dia E nem das nossas cabeças Colégio Santa Maria Minas Sempre pensando no futuro Admissão de novos alunos 2020 Inscrições pelo site Santamaria.pucminas.br O valor de um sorvete O preço de mais um sapato O ingresso de uma balada qualquer Você não precisa abrir mão de muito Para ajudar quem precisa Uma pequena doação Não é nada para você Mas faz toda a diferença Para milhares de famílias Crianças e idosos Contribua com a Catedral Cristo Rei Ligue para 3269-3100 Ou acesse Catedralcristoreibh.com.br Ajude-nos a ajudar Sotarelli Oi lindinha Há quanto tempo você sofre com dor No joelho, coluna, ombro, quadril? Não é só idosos que sofrem com dor Nas juntas Pessoas ainda jovens Sofre com dor Nas articulações Se você acha difícil Recuperar a cartilagem desgastada Com uma cápsula ao dia Do coláxeno tipo 2 A Sotarelli Você vai mudar de opinião Oi lindinho Em algumas semanas Alivia dor Regenera a cartilagem Melhora os movimentos Dá mais flexibilidade E o que é lata de magnésio Sotarelli? Ajuda na produção de energia Além de ajudar na redução De dor muscular Evita câimbras E aumenta a disposição E a Sotarelli tem o quarteto do bem São 4 produtos de alta qualidade E hoje com descontos incríveis E de presente Vai o creme Alcanfon Mentolado Liga agora pra gente 0800-603-5363 É 0800-603-5363 O Alberto tá aqui pra fazer um desafio Prender a respiração pelo maior tempo possível O que o Alberto quer? Economizar oxigênio Parece um absurdo, né? Mas é isso que muitas marcas fazem Quando deixam de investir em propaganda As marcas de sucesso só existem Porque continuam investindo em mídia Mesmo na crise E a economia só cresce Se as empresas anunciam Não é, Alberto? Alberto? Deixar de investir em comunicação É como prender a respiração Para economizar oxigênio Marcas precisam da comunicação E a economia precisa da propaganda Anuncie Uma campanha do CERT Sinapro MG e Amerte Agora em Belo Horizonte Aciori Distribuidor autorizado de peças Chevrolet No mercado desde 1951 Atendimento de qualidade e dedicação total ao cliente Em Belo Horizonte mantém o estoque de peças mais completo da rede Chevrolet Aciori Peças Chevrolet Rua dos Goitacazes 1872 Barro Preto Telefone 2576-1150 Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é, meu irmão, minha irmã Eu na ânsia de falar com vocês Esqueci de falar Eu sei que muita gente sabe Mas é importante a gente sempre indicar o telefone, o WhatsApp O que você pode falar, se quiser, mandar alguma mensagem para a gente e tudo É o 975-95-6550 975-95-6550 Então vamos falar Tem gente aqui, os meus amigos sempre Os fiéis seguidores aí Do programa Deixa eu ver aqui José Geraldo, Maria Helena, tudo bom com vocês? A do bairro Santa Cecília Eles pedem orações para a família deles E também para a sogra, a dona Raimunda De 90 anos que está hospitalizada Mas está bem melhor, graças a Deus E eles estão ouvintes assíduos do nosso programa Sempre nos mandando um abraço Que Deus abençoe a vocês também Que Deus abençoe a vocês também, tá bom? No final da missa Eu acho que eu estou celebrando a missa, tá vendo? No final do programa a gente vai então Fazer uma benção Pedir uma benção especial para vocês, tá bom? Também a Ana Paula Lá de Ferros Lá da cidade de Ferros Pede a benção E benção para o Kevin De Bertinho Afilhado, né? Benção para ela Para a família dela E que Deus abençoe o senhor E toda a sua equipe Muito obrigado, viu? Em nome de a da equipe E também pedindo a benção Para o estado do Amazonas Pois é, né gente? Nós temos que rezar E nas orações Colocar o estado do Amazonas Como alerta, viu? Que a gente às vezes Esquece de colocar responsabilidade Nas orações da gente Então Não basta apenas orar para o povo lá Basta orar através do que está acontecendo lá E dizer assim, olha Se eu não ouvir a voz de Deus Que me chama para preservar a minha vida Eu vou fazer Eu vou construir um povo de desobediência à vida, né? Olha o que está acontecendo Cuidado, gente Começa lá o negócio Depois daqui a pouco Isso aqui não está longe de acontecer Aqui no Belo Horizonte, não, viu? Os leitos também já estavam acabando E o povo está na rua Está dançando Está tomando cerveja Que, 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 que Está bom Vai lá, né? Aí eu tenho que celebrar meu Natal? Pois é Meu ano novo Celebrou, né? Luciano, Sônia, Zé Princhela Um abraço a vocês A do Caio Martins Envia um grande abraço Pede uma bênção Que Deus abençoe a todos vocês Muito bem Muito bem E eu estava falando A respeito de Deus Que age no silêncio E falava também Que como Como é difícil fazer silêncio, né? Diante de Deus A gente, diante de Deus É igual as pessoas Que recebem alguém na casa Lembra disso? Não podia ter intervalo, não Se ficar sem intervalo Sem assunto, menino A gente ficava numa aflição Sabe, então É, conversava uma coisa Conversava outra Depois o assunto acabava A gente ficava assim É, então, né? Acho que vai chover, não vai? Nossa, mas tem chover, hein? Só pra inventar algum tipo de assunto Que eu não podia ficar Hora vaga Não podia ficar momento vago, não Porque era feio Pegava mal Mas pra Deus não pega mal, não, viu? É bom que a gente É, para de falar um pouco, né? Eu que moro sozinho Então, já vivo assim Graças a Deus É, a gente tem esse contato, né? Não é graças a Deus Que eu moro sozinho, não Ok? Graças a Deus também Quem mora com mais gente, né? É, tudo é graça Tudo é graça Mas aproveitar mesmo Pra falar com Deus Até você que mora com mais gente Também tem que ter Seu silêncio Aliás, a gente pode fazer um silêncio Até no meio da multidão, né, gente? Você pode estar dentro do ronde Na confusão Mas você pode ali Entrar pro seu quarto espiritual, né? Entrar pro seu quarto espiritual E falar com Deus Isso aí a gente pode fazer Tá bom? Muito bem Então, voltando ao texto aqui Deus chamava o menino Samuel Mas o menino pensava que Quem estava chamando era Eli Sacerdote Eli A voz o chamou Três vezes E ele foi pra Eli Saber se era E não era Eli que o chamava Na terceira vez Eli percebeu que era Deus Que chamava o menino Então, orientou pra ele Olha Quando A voz lhe chamar De novo Você vai responder Fala, senhor Que teu servo escuta Né? Pensou Se fosse na época Que a gente tinha medo De assombração Vem uma voz falar comigo No lugar mais perto Que eu paro É É Só duas pessoas A voz não é minha Nem da pessoa Tô fora Tô correndo Mas aí é claro Que o O autor quer falar Da voz de Deus Que chama Tem gente que fala assim Não entendem bem Esses textos bíblicos E fica assim Engraçado Naquele tempo Deus falava As pessoas ouviam A voz de Deus Gente Não ouve Ninguém ouve A voz de Deus Porque Deus não tem voz Nesse sentido humano Deus não é uma pessoa Humana Né? Entendeu? Então Deus é espírito O Deus fala Comunica com a gente Através da voz Das pessoas Através da voz Através de tantas Outras coisas Deus não deixa De comunicar com a gente Não tem esse negócio De falar Ah naquele tempo O povo era mais Privilegiado Do que hoje Porque hoje É A gente não ouve Mais a voz de Deus Quem disse que não ouve? Não ouve porque não quer Hoje Deus tá falando Né? Então não precisa De Se for uma coisa De voz Mesmo Aí vai dar em medo Como diz minha avó Pena pra quem tem Dizia ela Mas algumas coisas Interessantes Que a gente pode É Refletir A partir desse texto Primeiro Quem chama é Deus Ou seja A iniciativa Do chamado É dele Muitas vezes Ele chama a gente E a gente Não identifica A voz de Deus Acha que é outra coisa Que tá chamando Isso é terrível Não identificar Mas Só que Deus Ele vai insistindo Né? E em que momento Deus chama? No momento em que a gente Tá quieto Parado Dormindo Não é nem dormir Na cama Às vezes Dormir na vida Tem gente aí Que tá dormindo Na vida Tá deixando O barco correr E aí Algo Não pensamento Bom Alguma coisa Vem e toca Opa Opa Vamos Vamos criar coragem Tem que ouvir A voz de Deus Né? Então A gente pode tá dormindo Que Deus tá Tá agindo Deus chama sempre É uma iniciativa Dele Não é a gente Que controla Isso não E Deus chama Como eu falei Diversas vezes A insistência De Deus Você já pensou A quantidade de vezes Que nos vem Pensamentos bons Iniciativas boas E a gente fica quieto Parado Mas Deus continua Chamando Porque ele Esse processo Não para não É E depois Outra coisa A orientação É De Eli O sacerdote Ao menino É o papel Do verdadeiro orientador Do verdadeiro educador Orientar Mas não interferir Né? Deus vai falar Né? Ele nem falou Que era Deus Ele só disse assim Ó Se a voz vier Você vai dizer Fala Senhor Eu servo Escuta Né? Ou seja Você apenas Se ponha A escutar Olha que interessante Isso, hein? Não diga apenas Que está ouvindo A voz de Deus Eu estou ouvindo Isso é pouco, viu? Diga que escuta A voz de Deus Deixa o Senhor Falar E você Simplesmente Se ponha A escutar Escutar A gente É se colocar A disposição Para agir Segundo o chamado Viu? Apenas ouvir Não leva A obediência Não leva A ação Eu sempre digo aqui Né? A minha mãe Quando a gente era criança Falava Você está escutando Você está escutando Diga que eu estou te falando A mãe punha A mão Na cintura Escuta aqui Você está escutando O que eu estou te falando Ouvir está, né? Porque é elogio Ele não estava surto Mas escutando Você está Ela repetiu Várias vezes Você está escutando, né? Você está escutando, né? Ou seja Para que a gente pudesse Colocar em prática aquilo O importante para ela Não era ouvir o som Mas era colocar em prática A orientação dela Né? Tem até um caso aí De roça Para quem gosta, né? Eu Eu sou um roceiro da cidade Muita gente da roça Sabe o que é trabalhar No eito Sabe o que é isso? Eito é a direção Onde a pessoa vai A faixa onde a pessoa Por exemplo Tem dez homens Trabalhando Mulheres Trabalhando na inchada Ou na foia Então Cada um Pega uma faixa Uma ao lado da outra E vai seguindo Quando chegar lá na frente Já capinou Aquele pedaço todo E a pessoa Só foi na direção dela Ou capinou Ou roçou Aí tinha um sujeito Chamado Tião Que não era muito Não prestava muita atenção Nas coisas não Só escutava Só ouvia Mas não escutava não Sabe? Não prestava atenção Tem gente Que fala Prestar assunto, né? Tinha uma senhora Uma vez que eu tava Dando curso de crise A senhora tá A senhora tá escutando O que eu tô falando? Eu tô prestando assunto Muito bem Então o Tião tava lá E mete a foice pra cá Mete a foice pra lá Vai levando Aí o outro falou assim O Tião Você sabe que na sua frente Tem uma moita Onde nós colocamos A cabaça d'água Viu? Pra quem não sabe O que é cabaça d'água É A cabaça É uma abóbora Abóbora, né? Porque é própria pra isso Quando ela Quando ela fica seca A gente Limpa o interior Ela fica Como se fosse uma moringa E ali a água Conserva-se fria Gostosa a água E a gente colocava Na moita O sol não pegar Pra água continuar fria Então o sujeito lá vai lá Roçando e tal É Tião Você tá roçando aí? Olha, cuidado com a cabaça, hein? Hã Lá vai Tião Tô falando com você Cuidado com a cabaça, hein? Hã Depois Hã Hã O que que foi, Tião? Quebrei sua cabaça Ou seja O tempo todo Ele repetindo 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 E ele Apenas Ouvindo Mas não Estava Escutando Né? Pois é E hoje, né gente? Hoje É Se fala muito Em escutar O apelo Né? De Deus Mas às vezes A pessoa Fica Fica Despercebida, né? O que que é Por exemplo Hoje nós falamos muito Escute o apelo Das autoridades De saúde Esse escutar É uma forma De atender Ao chamado A recomendação Colocar em prática, né? Todos estão ouvindo Uma série De recomendações Mas poucos São os que Aceitam Os que escutam Essas recomendações Aí deu no que deu Aí No Amazonas, né? Ou tem gente Que vai falar Que é mentira É mentira? Será? Aquilo tudo? Será que a mídia O povo aí Os noticiários São tão irresponsáveis Pra falar que Pra mostrar aquilo E aquilo É mentira? Né? Será que o nosso povo É É É cheio de mimimi? Pergunte, viu? Pergunte Alguém Que perdeu Alguém na família Pela covid E a pessoa Tá triste Fala com ela assim Ai Isso é mimimi Seu Sabe? Vamos 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 tomar Jeito de homem Aí, ó Amor de Deus Isso é mimimi Será que é? Hein? Será que A gente pode brincar Com isso? Né? Então vamos Escutar mais Gente Todo mundo Tá com televisão Aí Tá ouvindo Tanto de coisa Houve coisa que é boa Hoje o que não é Tem gente que escuta Até o que não é O que é péssimo Escuta Porque põe em prática Né? Quer seguir Fulano Quer seguir Beltrano Quer seguir Eu falei lá no início Né? Quer seguir O jeito da pessoa Vestir Quer seguir O jeito do astro Sei lá Do ídolo Hoje é ídolo A palavra idolatria Tá no alto Tá em alta Hoje É ídolo É bom ouvir O seu ídolo O que o ídolo Falou Ah Tem muita gente Coloca em prática O ídolo Tem poder mesmo De influenciar Aquela pessoa Mas tem tanta gente Falando 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 Tanto cientista Tanta gente Da saúde Falando E as pessoas Nem estão aí Né? Nem estão aí Seria a hora Dos líderes Dos Entre aspas Ídolos Começarem a falar Né? E falam, né? Tem muitos aí Que estão dedicando A A Conscientização E tudo Isso é um ato Louvado Né? Pois é, né gente? Tem tantos Elias Por aí Orientando Né? Elias? Não Eli Não Elias Confundindo Tanto Eli Elice Comentando Aí É Orientando Escute a voz Da ciência Voz da ciência É a voz de Deus Gente Que palhaçada É essa? Desculpa A minha A minha Ousadia Né? Mas que bobagem É essa? De ficar Achando que Que a voz De Deus Ela fala Diferente Das outras Vozes Em favor Da vida Tem gente Que tá querendo Escutar a voz De Deus Mesmo Na Sabe Naquilo que é Fora do mundo Como se fosse um fantasma Chamando Sabe? Aí não vai ouvir Se a gente não Não entrar na realidade A gente não vai ouvir Vai achar que tá ouvindo Mas não é voz dele É voz da alucinação É voz do fanatismo Isso E Isso é que vai acontecer Né? Então A voz De Deus Continua Né? Tudo aquilo Que nos convida Que nos convida A vida Não deixa De ser voz De Deus Tudo que nos Convoca a servir O povo A servir A vida É voz De Deus Né? Pois é Vamos ouvir Né? Tudo que é bom É de Deus Tá? Qualquer orientação É de Deus É Deus falando Pode ser Mas vamos dar mais uma parada agora Vamos a mais uma música Senhor Senhor se tu me chamas Reinaldo canta pra nós Senhor se tu me chamas Eu quero te ouvir Se queres que eu te siga Respondo Profetas te ouviram E seguiram tua voz Andaram o mundo afora E pregaram sem temor Seus passos tu firmaste Sustentando o seu vigor Profeta tu me chamas Vê Senhor Aqui estou Senhor se tu me chamas Eu quero te ouvir Se queres que eu te siga Respondo Eis-me aqui Nos passos de teu filho Toda igreja também vai Seguindo teu chamado E ser santa qual Jesus Apóstolos e mártires Se deram sem medir Apóstolo me chamas Vê Senhor Estou aqui Senhor se tu me chamas Eu quero te ouvir Se queres que eu te siga Respondo Eis-me aqui Os séculos passaram Não passou Porém tua voz E chama ainda hoje Que convida A te seguir Há homens e mulheres Que te amam Mais que assim E dizem com firmeza Vê Senhor Estou aqui Senhor se tu me chamas Eu quero te ouvir Se queres que eu te siga Respondo Eis-me aqui Você sabe por que a sua Rádio América AM É a que mais sobe Na audiência Porque é a voz Da comunidade Oração do Ângelus E encontro com o pastor Amado irmão Amada irmã Saúde e paz Para refletir e entender melhor As questões de fé Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria Mãe da Piedade Diariamente às 18 horas Apresentação Dom Valmoro Oliveira De Azevedo Horário alternativo Às 10 horas da noite Confiantes Oremos O futuro é desafiador E é isso que motiva O Colégio Santa Maria Minas Temos experiência suficiente Para lidar com o que está por vir Do giz de cera Ao tablet Das primeiras letras A redação nota mil O futuro aqui é presente Não sai do nosso dia a dia E nem das nossas cabeças Colégio Santa Maria Minas Sempre pensando no futuro Admissão de novos alunos 2020 Inscrições pelo site santamaria.pucminas.br O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres Amparado pela acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida Proporciona a todos da sociedade Importantes serviços de apoio aos pobres Participe você também Além de momentos de espiritualidade Celebrações e de serviços sociais Para a construção de uma sociedade Justa e solidária Visite o Santuário Que fica na rua Além Paraíba 152, bairro Lagoinha Solidariedade em rede Conectando corações Para cuidar Uma ação solidária Da Arquidiocese de Belo Horizonte Com a sua rede de comunidades Juntos, fortalecemos o amparo Aos que mais sofrem Neste tempo de pandemia Doação de cestas básicas Confecção e distribuição De máscaras de proteção E muitos outros serviços Aos mais pobres Você pode ajudar Visite o site www.arquidiocesebh.org.br Ou ligue Trinta e um nove oito sete Quatro quatro Nove um quatro um Eu faço parte Eu faço parte Ajudar a Catedral Cristo Rei É Acolher os pobres E excluídos Dia e noite Durante vinte e quatro horas A Catedral Cristo Rei Vai ampliar Importantes serviços E projetos Dedicados ao cuidado Com os mais pobres A exemplo da acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida Participe da Praça das Famílias E deixe seu nome escrito Para sempre Na Catedral Cristo Rei Faça parte Você também Ligue 3269 3100 Converse com a gente Nossa casa Santa De oração Catedral Cristo Rei Você quer tudo na mão? Araújo tem Você quer tudo na mão Sem pôr os pés na loja? Araújo tem Drive-Thru O Drive-Thru Araújo É pra você fazer suas compras Sem sair do carro Com toda a segurança Chegou? Pegou? Arrancou? Ainda não experimentou? Ah, acelera aí Acesse araújo.com.br E confira as lojas com serviço Compras sem sair do carro Se faz bem Araújo tem Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Estamos de volta aí Com o nosso programa Condutor de Cristo E lembrando Mais uma vez Se você desejar Falar alguma coisa Fazer alguma observação Enfim Participar Desse nosso momento aqui É só Ligar para Mandar mensagem Para 975 95 65 50 E eu nesse sentido Eu vou falar com algumas pessoas A Neuzira Lá do bairro Novo Progresso Ela pede bênção Pra ela Pra toda a sua família Família Passos Em Moeda Para que nunca falte Amor União E paz E que nós possamos Enxergar Deus Em tudo E em todos No mundo Maravilha né gente Se a gente chegasse Nós podemos chegar a isso Viu Não é o O Neuzira Nós podemos Chegar a isso Cada um fazer o esforço Não ficar condenando ninguém Não olhar todo mundo Assim com um olhar de amor Como Deus olha Eu tenho certeza Porque todo mundo é filho dele Aí que sejamos luz E presença de Deus No mundo Ela envia um grande abraço Né E Também aqui Deixa eu ver Moro Tudo bem com o senhor Moro no bairro Santa Cecília Barreiro Ouço o senhor Todos os sábados Sou a Lúcia Cunhada da Gessi Lá de Caimartins Claro Abraço Somos amigos Lá de Vista Alegre Pois é Vista Alegre Tempinho Tempo bom sim Pra quem não sabe Eu comecei minha vida de professor Lá com 18 anos de idade Ia a pé de bicicleta A cavalo Sei lá A gente andava Percorrer nove quilômetros Pra ir até a escolinha Imagina Dezoito quilômetros por dia Todos os dias Pra ganhar o que? Menos do salário mínimo Da aula pra três turmas E ainda coordenar a escola É assim que o Estado Tratou a gente como professor Não me arrependo não Sabe por quê? Porque eu ganhei tanta coisa Ganhei dinheiro não, lógico Mas ganhei tanta coisa Graças a isso É que eu tenho tanta coisa na minha vida Que realmente veio dessa época Dessa época contribuindo Então eu sou muito agradecido Muito grato Porque esse pessoal lá de Vista Alegre Tem tanta gente que fala assim O padre Mário Nos Não é nem nos educou Ele alfabetizou É gente que eu peguei na mão Pra ensinar a escrever e ler Isso tem muito orgulho de dizer Isso que é riqueza Muito bem E ela disse que é cunhada da Gessina Do Caio Martins E Gessina do Sr. Geraldo Abraço Somos amigos Quando éramos jovens de idade Porque somos jovens até hoje Claro Claro Somos ainda Que bom falar com você Viu? Lúcia Lúcia Isabel Que cuido desde 2005 Eu acho tão bonito isso Cuidar da tia e avó Não é nem avó É irmã da avó E cuidar Isso é muito bom Ela tem 93 anos Eu sou o Jason Agora aprendi a falar seu nome Viu Jason Agora Agora eu não vou esquecer mais não Ele mora Aqui em Belo Horizonte E agradece pela atenção A atenção é sua Nós que agradecemos Tá? É Eu sou a Madéje Olha a Madéje Tudo bom? Madéje Chaim Elias Januário Ela pede uma bênção E abraça a sua querida mãe Sara Chaim Dona Sara Deus abençoe Eu sei que a senhora é uma bênção Viu? Esse momento difícil Que a senhora está vivendo Mas uma bondade tão grande E posso ter certeza que É aquilo que eu falei Quando a gente semeia a bondade Educa na bondade Orienta Mãe e pai que fazem isso Não perde filho nunca Perder filho Ninguém perde não, né? Perde filho aqui na vida Quando ele sai do caminho de Deus Isso aí é perder mesmo Mas ir pra outra realidade com Deus Não é não A senhora ganhou, viu? A senhora ganhou Eu tô falando que o filho dela Morreu semana passada, né? Estão escutando o programa E mandam um abraço É, dona Um abraço Então a dona Sara Tá bom? A senhora é um grande exemplo Pra todos nós Pois é, gente É Eu tava falando aqui Sobre É Voltando aqui o texto Eu queria destacar mais um ponto No texto Que é muito importante Sobretudo Dentro do contexto Em que estamos vivendo hoje, né? Deus chama Uma criança Um jovenzinho Prestou atenção nisso? Ele não chama um adulto Ele chama um jovenzinho Juventude sempre foi sinônimo de vida Viu? Vida com festa Com prazer, não é mesmo? O jovem é aquele que é festivo Tem prazer O jovem é outro papo Como diz o povo Mas sem querer ser moralista aqui Espero que me entendam Eu penso que estamos necessitados De que esse prazer Esse jeito festivo da juventude Fosse mais associado Ao chamado à vida Me desculpe Mas de modo geral Graças a Deus Sem exceção Mas é Tem uma faixa de idade hoje Bastante alienada E inconsequente É Basta ver o comportamento De muitos jovens Diante dos chamados À prevenção Contra essa pandemia E eu não tenho nenhuma dúvida De que grande maioria Dos idosos Das mães Dos pais Dos avós Dos tis, etc Que estão se contaminando E morrendo Se deve à falta Da escuta De muitos jovens Isso é triste Então nem aí Isso não é postura Juvenil Não Isso é postura De gente velha Gente cansada Da vida Nós não podemos Cansar da vida Não, gente Viu? Cuidado Porque esse negócio Fulano é velho Não é velho não Tem muita gente idosa Que está muito mais Sintonizada com a vida Do que muita gente jovem Me desculpe A franquia É Agora esse negócio De falar assim Jovem é assim mesmo Espera aí Não é não, viu? Não procede Isso aí não Não devemos nos acomodar Diante disso não Jovem é assim mesmo Não O jovem também É chamado Dentro do seu jeito De ser Com esse jeito De ser A colaborar Com a preservação Da vida No mundo E aliás Quando essa vocação Esse chamado É feito E escutado Ainda quando jovem Quando criança Como Samuel É melhor ainda Daí a necessidade De ter muitos Elis Para orientar Bem a juventude Crianças Diante da voz De Deus Né? Para que eles Possam dizer Aqui estou Não aqui De um lugar Mas aqui Nesse momento Da vida Nessa faixa De idade É que eu quero Colaborar Com o Senhor E eu quero Entregar A minha Juventude Ao Senhor Né? Pois é Gente Então Que faça Que faça Tudo com festa Com prazer Mas com responsabilidade Pelo amor de Deus Negócio de Ser jovem Ser irresponsável Esse negócio Não entra Na minha cabeça Não Ou seja Haja Fazendo a vontade De Deus E o refrão Do Salmo Trinta e nove Diz Olha o que o refrão Fala Nós vamos Rezá-lo amanhã Proclamar amanhã Eu disse Eis que vem O Senhor Com prazer Faço A vossa Vontade Né? É o Salmo Que dá tempo De ler ainda Nós vamos ver aqui É o Salmo 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 Trinta e nove Né? Eu acho que eu posso achar Diz assim Esperei ansiosamente Por Javé Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu grito Fez-me subir Da cova fatal Do brejo Lodoso Colocou meus pés Sobre a rocha E firmou Os meus passos Pôs em minha boca Um cântico novo Um louvor Ao nosso Deus Vendo isso Muitos irão temer E confiarão em Javé Feliz o homem Que confia em Javé Ele não se volta Para os soberbos Nem para os seguidores Da mentira Quantas maravilhas Realizaste Javé Meu Deus Quantos projetos Em nosso favor Ninguém se compara A ti Quero anunciá-los Falar deles Mas ultrapassam Qualquer coisa Não queres sacrifício Nem oferta Mas abriste Os meus ouvidos Tu não pedes Holocausto Pelo pecado Então eu digo Aqui estou Aqui estou Como está escrito No dia Para fazer A tua vontade Meu Deus Eu quero Ter a tua lei Dentro de minhas entranhas Anunciei A tua justiça Na grande assembleia E não fechei Os meus lábios Javé Tu sabes Não escondi Tua justiça Dentro do coração Falei Da tua fidelidade E da tua salvação Não ocultei O teu amor A tua verdade Diante da grande assembleia Está vendo aí? Olha o que nós Acabamos de dizer Quanto a ti Javé Não negues Tua compaixão Por mim Teu amor Tua verdade Sempre irão me proteger Porque me rodeiam Desgraças A não mais contar Minhas culpas Me atingem E não posso fugir São mais que os cabelos Da minha cabeça E o meu coração Me abandona Javé Vem libertar-me Por favor Javé Vem depressa Me socorrer Fiquem envergonhados E confundidos Aqueles que buscam Perder A minha vida Recuem E fiquem Envergonhados Aqueles que tramam A minha desgraça Fiquem mudos De vergonha Aqueles que se riem De mim Exultem E alegre-se contigo Todos aqueles Que te buscam Os que amam A tua salvação Repitam sempre Javé É grande Quanto a mim Sou pobre Indigente Mas o Senhor Cuida de mim Tu és o meu auxílio E salvação Meu Deus Não demore Bonito Bonito Esse salmo Muito bem Esse salmo Ele é um Salmo de Ele é um salmo Um salmo individual Ação de graças Uma pessoa passa Uma situação Difícil E clama A Deus A Javé E a ouvida E agradece A Deus Fala da ansiedade Com o que Esperou por Javé Durante as dificuldades Mas Deus O libertou Ele deu segurança A vida E ele então celebra Essa libertação Com um canto novo E dá um testemunho Quem confia em Javé É chamado De feliz Olha que bonito O salmo diz aqui Que Deus não quer Sacrifícios De holocaustos Coisas Momentâneas Superficiais Não E o salmista Então O agradece De outra maneira Cumprindo a sua vontade Está vendo É isso que Deus quer Deus não quer Que fala bonito Louve bonito Ninhinhã Essa falação De Deus quer que vivamos bonito Né Eu já estava vendo Um pregador na rua Que está aqui Mas também tem que ter compaixão Porque eles pegam a Bíblia Não sabem nada Que está escrito ali E saem falando E gritos Tanto algo afora E fala Está vendo Esse que está passando aí Esse aí É sem Deus Estava passando lá Um travesti E tal Está vendo Aí Olhei Comecei a rir Falei assim Ó Ele já está pecando Contra Deus A maneira como ele está falando Né Julgando os outros Na rua Né Então Não basta a gente Ficar pregando bonito É viver bonito E viver bonito É aquilo que A nossa ouvinte Falou ainda há pouco Né Ela Pediu oração Com a família de moeda É isso É ser luz de Deus Para todo mundo Amar E todo mundo Agora se a pessoa tiver alguma coisa É ela e Deus A minha é só amar Agora ela Se vir lá Com Deus E E termina esse primeiro momento Com um canto de ação de graça Diante dos fiéis Reuvidos Né Dá a impressão que esse salmo Era proferido em público Como testemunho público Das ações É Das ações em favor Né De Javé Das ações Em favor de Javé Bom É uma súplica A pessoa reconhece Que tem outro perigo Pela frente Mas ela Também Reconhece Que tem culpa E Então ela confia Nas ações Dos cuidados Do Senhor Ela confia No auxílio E salvação De Deus Então é bom Né gente A gente assimilar Essa importante mensagem Dos salmos Os tempos estão ruins Né Quase desgraças acontecendo Coisa nos cercando Doença por todos lados Morte por todos lados Mas a segurança Está em fazer A vontade de Deus Onde é que tem insegurança? Se não faz a vontade dele Vão ficar cada vez mais inseguros Né Tá aí Vão trazer a palavra Pra realidade Vai ficar achando Que tudo de Deus É fantasia Não Pelo amor de Deus Vamos olhar pro mundo Né E deixar Deus Fazer morada em nós E nós morarmos nele Então Jesus É essa morada de Deus Né Quando ele fala Ele e o pai Eu e o pai Somos Né Então Jesus É morada De Deus Então Ouvir a Deus É ouvir o próprio Jesus E ser discípulo Dele Né Pois é É O que Deus pede Não é nenhum sacrifício Nem oferendas vazias Né O que ele pede Que é responsabilidade Com Com a vida Né Com a vida A própria vida Que reclama isso Não é Deus Quando a gente fala Deus A gente está falando A própria vida Está reclamando isso É a vida Que quer Que existe Então isso é Deus E devemos fazer isso Com prazer Com prazer É Já viu Quando a pessoa fala Obrigado Fulano Porque você fez isso Para mim Fala Ah É um prazer Fiz com prazer Pois é Ou seja Não foi sob Nenhuma pressão Servir com prazer Fazer Pressionado É Não é de Deus Tudo que é Que é um fazer Pressionado Não é de Deus Porque prejudica a vida Aí é opressão Não é vontade de Deus Deus não está Deus não tem Nenhum prazer Em ver a gente Sofrer não Nenhum prazer Todas as exigências De Deus Não é dele É nossa E é em nosso Próprio Benefício O sofrimento De Jesus Na cruz Foi para nos dar O prazer De viver Foi para que Amássemos Mais Aceitássemos E convivêssemos Mais uns Com os outros Para que fôssemos Mais irmãos Que ninguém Subjulgasse ninguém Né Claro que essa mensagem Aí Esse ensinamento Incomodou Os que pensavam Diferentes Que lucravam De outro jeito Né Então ele foi Condenado A morte Por isso E se a causa De Jesus Foi para que Todos nós Tivéssemos Vida em abundância Prazer Alegria Então todos Os esforços Que fazemos Para escutá-lo No fim É para o nosso Próprio prazer Para o nosso Próprio deleite Para a nossa Própria Alegria Portanto Não se deve Usar o nome De Jesus Em benefício Próprio Sempre em benefício Da coletividade Vamos com mais Uma música Vamos lá Então É Eis que venho Quem canta É o Frei Luiz Turra Música 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 Eis que venho Ó Pai Para fazer Vossa vontade Eis que venho Ó Pai Para fazer Vossa vontade Bem confiante Esperei no Senhor Pois Ele escutou E atendeu O meu bravo Sacrifício Nem um satisfaz Mas Vossa vontade Quereis que se faça Eis que venho Ó Pai Para fazer Vossa vontade Eis que venho Ó Pai Para fazer Vossa vontade Não fechei Não fechei os meus lábios Senhor Jamais deixarei De anunciar A justiça Proclamei Sem cessar Vossa amor Também proclamei Vossa fidelidade Eis que venho Eis que venho Ó Pai Para fazer Vossa vontade Vossa vontade Médica acabou Acabou com as dores Da dona Ana Do bairro Nossa Senhora De Fátima Meu nome é Ana Moro no bairro Nossa Senhora De Fátima Sabará Eu tenho colchão Já há bastante ano Graças a Deus A partir do dia Que eu adquiri Esse colchão As dores Na coluna Acabou As dores Nas pernas Acabou As dores Nos braços Acabou Meus braços Minhas mãos Viviam inchadas De tanta dor Então Graças a Deus Conheci esse colchão Ortopédico Falo com vocês Com toda confiança Pode adquirir Que ele é maravilhoso Vocês não vão Se arrepender Chegou a hora De você se livrar Dessas dores Faça como a dona Ana Do Nossa Senhora De Fátima Adquira agora O colchão Ideal Médica Ligue agora mesmo 3023 0303 3023 0303 Olá amigos da Rádio América A sintonia da TV Horizonte Totalmente HD digital Isso significa Uma imagem De muito mais qualidade E em alta definição Na tela da sua TV Para sintonizar Os novos parâmetros Da TV Horizonte Basta fazer Uma busca automática De canais No seu decodificador digital O procedimento É simples Mas um técnico Antenista profissional Poderá te ajudar O departamento técnico Da TV Horizonte Está à sua disposição Para ajudar No que for preciso Basta ligar No telefone DDD 31 3469 2518 Ou acessar TVHorizonte.com.br TV Horizonte HD Digital A TV de Nossa Senhora Da Piedade A padroeira De Minas Gerais Agora com imagem De cinema Na sala Da sua casa Atenção Você que tem mais De 65 anos E não é aposentado Sabia que pode Receber um salário mínimo Mesmo sem ter Contribuído Para o INSS Isso mesmo Ligue 30486600 Se você tem mais De 65 anos Não tem renda E se a aposentadoria Do seu marido Ou da sua esposa Não for maior Que um salário mínimo Poderá ter direito Ligue 30486600 Ligue E terá mais informações 30486600 Não contribua Para o fortalecimento Da rede De supostos fatos E denúncias Que na maioria Das vezes São equivocados E não correspondem A realidade Essas notícias Podem comprometer A vida de pessoas E instituições Fake News Na dúvida Não divulgue Não compartilhe Uma campanha Da Rádio América Para olhar nos olhos Matar a saudade Rir junto A gente se reinventa Faz o que nunca fez antes Transforma o computador Em salão de festas A sala em academia Usa o cotovelo Para cumprimentar Dá um jeito E segue em frente Porque se tem uma coisa Que a gente sabe Desde o primeiro dia É o quanto É o quanto Quer viver perto E isso Vale todo o cuidado Do mundo Unimed BH Feliz 2021 Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é Olha Essa música Que nós ouvimos Há pouco É muito interessante Eis que venho Fazer a Vossa Vontade Mas antes disso Eu vou Aqui Algumas pessoas Entrarem em contato Olha Elisângela 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 Ela que ouve o programa Todos os sábados Em Ibirité Mas hoje Ela está ouvindo De São Vicente Maldi Minas Gerais Olha Interessante Que bom Um abraço A todo mundo Fale para todas As pessoas Sintonizar com a gente Tá bom O Rubens De Ribeirão das Neves Estou escutando Suas histórias De ensino Olha Um abraço Viu Rubens E também O Kevin De Betim Esse jovenzinho Sempre Sempre ligado A gente Manifestando Pede bênção Para a mãe dele Cleonice Para a madrinha Ana Paula Para o avô Antônio De Ferro E para Para ele também Pensa primeiro Nos outros Depois dele Interessante Olha Um menino de 10 anos Viu Um Samuel Samuelzinho lá Padre Mário Sua bênção Nós estamos ligados No programa Mais maravilhoso Do rádio Mineiro Muito obrigado Que é isso Eu não fico vermelho Aqui Porque eu sou mais negro Porque senão Eu fico Estava vermelho As sábias palavras Do senhor Muito nos ajudam A entender O significado Da bondade Parabéns E vamos em frente Pedindo a Deus Que conforte As pessoas Que estão doentes Com convite Que essa vacina Chegue logo E que as pessoas Vacinem também Porque tem gente Fazendo pirraço Para não vacinar Dizem que a vacina Vem com chip Gente Eu tenho que rir É tanta bobagem Eu jamais Iria imaginar Que em pleno Século XXI A gente via Essas histórias Lá na Idade Média Morria de rir Eita povo Bovo Povo atrasado Em pleno Século XXI Tem gente Com essa mentalidade Tem chip Nas vacinas Pode tomar Não Ó Não vou falar Mais nada Vou continuar Aqui com a mensagem Boa Do meu amigo Que essa vacina Chegue logo Abração do Renato Da dona Simpliciana Minha mãe Que amo O santo Ela tem 78 anos E tem uma energia E uma sintonia Com Deus Muito grande Que maravilha E graças a Deus O senhor complementa Tudo isso Com suas palavras Enviadas por Deus Estamos no bairro Jardim Laguna Em Contagem E ouvimos sempre O senhor Parabéns Pelas postagens No Youtube Maravilhosa Providencial Viu mais O senhor está falando É Ideias E providenciar A ideia Pois podemos Sempre ouvir Novamente Suas palavras De ajuda Deus abençoe A todos Por aí Bom domingo E quem é Que fala Aí É o Renato O Renato Deus te abençoe Também Muito obrigado Pelas belas palavras Que Deus abençoe A sua mamãe A sua família Com certeza Uma família de Deus Tá Obrigado Padre Mário Pela oportunidade Mais um programa Tão enriquecedor Obrigado Por nos abrir a mente A palavra de Deus Peço uma benção Para mim Para mim A Irma Meus pais Luiz Getrude Da paróquia São Geraldo Meus amigos Lá Deus abençoe A todos vocês Eu Irma E a família toda Gosto muito de ouvir Suas palavras Conheci o senhor Conheci o senhor Na paróquia São Geraldo Deus o abençoe Edith Lopes de Oliveira Miguel Moro no bairro Santa Efigênia Obrigado Por me responder Eu que agradeço Viu Edith Eu que agradeço Agradeço Inclusive da música Que cantou Frei Luiz Turra Eis que venho Fazer a vossa vontade Fazer a vontade Fazer a vontade De Deus E não fazer Usar Deus Para fazer a vontade própria Isso aí é outra coisa Cuidado Tem muita coisa aí Que é vontade Da pessoa Da instituição É coisa mais cultural E a pessoa fica jogando Em cima de Deus Fala aquele que não quer Eu que não quero Fala aquele que não quer Né Quem nos dá exemplo Do texto aí No evangelho Né É É É João Batista Mais uma vez João Batista Não queria projeção Para ele não Eu queria Projeção Para Jesus Porque em Jesus Estava projetado Um tempo novo A verdadeira vida Então Olha o exemplo Aí no evangelho Seu esforço Foi para Angariar discípulos Para Jesus Não pra ele Né Para o novo reino Trazido por Jesus Os que Os que querem É Os seguidores De Jesus Mas que querem Benefício Pra si próprio Se fala que são seguidores Que querem Ser seguidores Na verdade Querem fama Né Tem tanta gente Famosa aí Por causa de Jesus Nossa Se não fosse Jesus Mas ajudou tanto A fama O poder A projeção Querem Trono Querem É Né Já os que querem Seguidores pra Jesus Querem vida Para os outros Né Veja o O desapego De João Batista João Batista Desapegado Passando Seus discípulos Pra Jesus Ele não falou assim Eu quero os meus discípulos E eu quero pegar o discípulo Daquela igreja Passar pra minha Não é uma briga hoje aí Cada um querendo mais discípulos Eu sei porque que querem Não vou falar aqui não Mas você já sabe né Porque que estão querendo discípulos Então É uma brigaiada danada Eu não estou achando aqui Ah achei Vamos ver o texto O texto Do evangelho João 1 35 42 Diz assim Naquele tempo João estava de novo Com dois de seus discípulos E vendo Jesus Passar Disse Eis o Cordeiro De Deus Ouvindo essas palavras Os dois discípulos Seguiram Jesus Voltando-se para eles E vendo que o estavam Seguindo Jesus perguntou O que estáis procurando Eles disseram Rabi Que quer dizer Mestre Onde mora Jesus respondeu Vim de ver Foram pois Ver onde ele morava E nesse dia Permaneceram com ele Era por volta Das quatro da tarde André Irmão de Simão Pedro Que era um dos dois Que ouviram a palavra De João E seguiram Jesus Ele foi encontrar Primeiro Seu irmão Simão E lhe disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Então André Conduziu Simão A Jesus Jesus Olhou bem Para ele E disse Tu és Simão Filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedra Palavra Da salvação Isso aí é É o evangelho Pois é gente Eis o cordeiro de Deus Cordeiro pascal Imolado Para salvar Vida Sacrificando Para salvar Não é sacrificar Para morrer E matar os outros Não Viu Sacrificando É diferente Se a pessoa Fala que é cristã Mas está Colocando a sua vida Em risco E para matar Os outros Tem gente Que coloca a vida Em risco Para salvar Essas aí São louváveis Não tem nem medo Da morte Elas querem salvar O amor Pelo outro Suplanta o medo Da morte Esse aqui é Jesus Né Esse é o cordeiro De Deus O cordeiro pascal Imolado Sofreu o sacrifício Como aqueles cordeiros Do sacrifício judaico Né Então por isso Que João Apresenta Jesus Como o cordeiro De Deus E aqui o evangelho De João Apresenta a identidade De Jesus Aquele que vai E se sacrificar Pelo povo Pois é Os dois discípulos De João Voltam-se Para Então Para Jesus Quando João Apresentou Jesus Eles deixam João E passam a seguir Jesus Jesus não estava parado Chamando aqueles discípulos Vem pra mim Vem Deixa João aí Vem pra cá Não Jesus estava em movimento Ele estava passando Né Como é importante Enxergar Jesus Que passa Viu Que se movimenta No movimentar Da vida Nos acontecimentos E tudo mais Pois é Ser tão gostoso De falar Porque se não Eu vou Ultrapassando aqui Nós chegamos A mais Um Um intervalo Aí Né Então vamos É Vocação Padrezinho Nós já conhecemos Bem essa música Né Tchau Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus Chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo O trigo já se perdeu Cresceu Cresceu Ninguém colheu E o mundo passando fome Passando fome de Deus A decisão é tua A decisão é tua Oração do ângelos e encontro com o pastor Amado irmão, amada irmã Saúde e paz Para refletir e entender melhor Para refletir e entender melhor As questões de fé Congregados aqui ao redor da amada mãe Maria Mãe da piedade Diariamente às 18 horas Apresentação Dom Valmoro Oliveira de Azevedo Horário alternativo Horário alternativo às 10 horas da noite Confiantes, oremos Neste domingo às 8 da manhã A Rádio América transmite a Santa Missa Direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade em Caeté Participe conosco ouvindo a transmissão Sintonize AM 750 ou AM 830 Programa Mãe Maria Com Dom Valmoro Oliveira de Azevedo Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte Diariamente aqui na Rádio América às 6h45 Oferecimento Loja Cristo Rei Rua Geraldo Faria de Souza 63 Bairro da Graça 3422 3441 Visite também o site Lojacristorei.com.br O valor de um sorvete O preço de mais um sapato O ingresso de uma balada qualquer Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa Uma pequena doação não é nada para você Mas faz toda a diferença para milhares de famílias, crianças e idosos Contribua com a Catedral Cristo Rei Ligue para 3269-3100 ou acesse Catedralcristoreibh.com.br Ajude-nos a ajudar Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é, meu irmão, minha irmã Olha que coisinha linda que é essa mensagem Manda um abraço para a minha mãezinha, Dona Efigênia Ela tem 94 anos Claro, Dona Efigênia Grande abraço para a senhora Saúde, paz E que todos que estejam em volta da senhora Cuidem da senhora, tá bom? Então, graças a Deus, está ótima Quando eu falo cuidar, é no sentido aí dessa Covid Viu, gente? Meu Deus Eu tenho um mês Um ano praticamente Que eu não vou visitar a minha irmã Minhas irmãs, meus irmãos Meus três irmãos Afonso, Ameida, Acleia Tem um ano A gente fala pelo telefone e tudo Mas eu não vou Por quê? Porque às vezes uma visita dessa, né? Você já sabe, né? Então vamos deixar passar Daqui a pouco tem a vacina Então é um grande Com grande prazer Viu que eu mando esse abraço Para Dona Efigênia Tá? O Vera Lúcia Do bairro São Salvador Patrícia e Paulo Gaetano e Nova Lima Boa tarde, padre Que o silêncio do pai seja uma dádiva De escutá-lo ao sábado Mande um abraço para Luzia Tá mandado esse abraço Viu, Luzia? Maria Salete De Betim também Fala, olha, oração para minhas duas filhas Que vão fazer o Enem Nesse tempo tão difícil Para os estudantes É mesmo É mesmo Muito difícil Que Deus abençoe Que Deus abençoe a elas Que elas coloquem em prática Tudo aquilo que elas aprenderam Tenha serenidade Eu sempre falo Na hora da prova Tem que procurar Ah, porque eu não sei isso Não sei Mas o que a gente já sabe Pronto Aí tem que buscar É serenidade Aí que está em Deus Aí que entra Deus Serenidade Tranquilidade Para lembrar das coisas Ter paz Né? É isso Mas precisamos Nos momentos de prova Não só prova do Enem Mas as provas Da vida, né? A vida nos dá cada prova Que eu vou te falar, viu? É, então é isso aí Tá bom? Bom Eu estava falando É, sobre Ah, tem mais uma aqui Sou Ô Hélia Hélia Baessa de Vista Alegre Hélia foi Estou falando dos meus alunos Você apareceu, né? Né, Hélia? A menos a você, tá? É, sua bênção Meu querido Padre Mário Inesquecível professor Muitas vezes Caminhamos juntos De Caio Martins A Vista Alegre Sim, vocês me davam carona No Fusca Eu agradeço muito A vocês também Você, o Zé, o Walter Né? Paravam na casa Da Georgina E seu Juvenal Isso mesmo Para tomar água Ríamos e aprendemos Muito durante o trajeto Tempo maravilhoso Isso mesmo Muito bom, viu? Sua mãe, seu pai Todos estão no meu coração Ô povo bom Sempre que posso Ler, acompanho pela Rádio América É um prazer te ouvir Com a minha família São muitos aprendizados Eu nunca vi uma pessoa Mais divertida Que a mãe dela Impressionante A mãe dela Era divertida Por isso que a gente não consegue A gente não consegue Pensar nela Sem Fora da alegria As pessoas estão presentes E a Elia Na sala de aula Que eu era muito brincalhão Gostava e tudo Mas era muito enérgico Acho que até demais Gostava ser tanto assim Hoje eu sei que eu fui Mas Então assim Era a verdadeira educação Porque a gente As pessoas sabiam dos limites Não é? Respeitava todo mundo E aí realmente Dá muita saudade desse tempo Um abraço a todos aí Da sua família Tá bom? Fico feliz Aí de É De falar com você Tá bom? É Que Dona Expedita Lembre lá de nós Lá com as piadas dela É Muito bem Pois é É Quando os discípulos Voltando ao texto agora Quando os discípulos Deixam João João Batista E vão atrás de Jesus Aí é a virada, né gente? É o início De uma nova Realidade Né? É o início De uma nova realidade Jesus continuou Continuou andando Jesus não parou não E eles foram atrás dele Aí Jesus parou e disse Senhor Vocês estão atrás de mim Por quê? O que vocês querem? Vai Que negócio é esse Ficar atrás de mim? Não é? Olha o que Jesus disse Não é o que eu quero de vocês Mas o que vocês querem? Qual a real intenção De vocês virem Atrás de mim Me seguir E aí A Aí vem a curta resposta Deles E muito significativa Mestre Rabi, né? Onde mora? Gente Chamar alguém de mestre Reconhecer que ele É o senhor Do ensinamento Se eles acompanhavam Jesus E ele era mestre É porque eles Estavam dispostos A aprender com Jesus Hoje a gente fala Mestre aí Até como apelido Não, mas na época Mestre Era dedicado Aqueles que ensinavam Mesmo A lei E tudo mais Então Jesus Era mestre Para eles E junto a isso Onde mora? Queria saber Onde Jesus morava Para habitar com ele Estar em estreita união Em comunhão com ele Aí Jesus parou Falou Não falou algo teórico Vou falar para vocês Onde é que eu moro Não Ele diz assim Vem ver, ué Vocês querem saber? Se eu não quero saber Então vem ver Esse morar aí É muito mais Do que um lugar físico Uma casa, né? Mas é um lugar teológico O lugar do amor O lugar do sacrifício De doação pelo outro O lugar da paz O lugar do diálogo O lugar da abertura Ao diferente Né? É isso que Jesus é Será que todos Que se dizem É Os que querem Acompanhar Jesus Querem também morar Onde ele mora No lugar dele Ocupar o lugar Da pessoa dele Né? Isso é muito comum A pessoa fala assim O fulano está ocupando O lugar X Não é um lugar Espaço de cadeira Nem nada Mas é o lugar, né? A posição dele Na sociedade Na vida, né? Então qual que é o lugar De Jesus? Qual a morada? Ele mora onde? O que é de fato Vocação cristã? Será que tudo Que fala aí Que é vocação É de fato vocação? Não vou nem entrar Em detalhes Porque senão Já sabem Eles foram e permaneceram Com Jesus Naquele dia E nós, hein? Nós Ali estava sendo formada A primeira comunidade Dos reais seguidores De Jesus A comunidade messiânica E o texto revela Que esse morar com Jesus Não é algo parado Quieto Acomodado Em tradições E velharistas E coisa não É algo que se deve levar adiante Por isso André Que era um dos dois discípulos De João Ao encontrar Jesus E seguir Jesus Foi logo falar dele Nós encontramos O Messias Com seu irmão Simão Pedro Já foi anunciando logo E Jesus Naquele momento Olhou pra Pedro E falou com ele Olha Seu nome é Pedro Mas você é pedra É rocha firme Momento pra nós Perguntarmos Né? Que tipo de cristãos Nós somos? Nós somos Cristão Palha Ou cristão Pedra Isopor Ou pedra Ou faz de conta Pois é Ali naqueles primeiros seguidores O corpo de Jesus Ia sendo formado Ou seja Ia sendo formado Uma comunidade Do amor Do serviço Da doação Esse é o corpo Digno Moral Diante de Deus Não é um corpo Corrompido Pela imoralidade Da corrupção Da falta de amor De desunião É Egoísta Enfim Essas coisas todas aí Mas era um corpo Que se Não era corpo Que se separava Em nome de Jesus Não viu gente Mas que ao contrário Ali era a junção Dos membros Do corpo De Cristo E esse esforço É Que tem que ter Todo aquele Que age em nome de Cristo Juntar todos No amor de Cristo Não é separar ninguém Não Acolher e juntar As pessoas Uni-las no amor É tão bom Falar Você de uma religião Diferente Você de uma raça Diferente Você de uma orientação Sexual diferente Você de Mas eu Você é meu irmão Sabe O dia que Enquanto a gente Começar a olhar O outro Cheio de plaquinhas De carimbo Não vai Fazer um corpo Só não Vai ficar sempre Esfacelado O corpo de Jesus E esse foi O esforço De Paulo Em Corinto Corinto Uma cidade Naquela época 500 mil pessoas Era uma cidade grande Cidade próspera A maioria do povo Lá era Era pagão Do mundo grego Cidade próspera Comércio vivo Encontro de culturas De povos diferentes Muitas desigualdades sociais Como na cidade grande Todas até hoje É assim E Paulo ali Funda uma comunidade cristã E a pregação dele É essa Vossos corpos São membros de Cristo Não foi feito Não foram O corpo de O corpo não foi feito Para a imoralidade Vamos ver aqui Vamos ver Segunda leitura Primeira Coríntios Seis Treze a quinze Dezessete a vinte Irmãos O corpo não é Para a imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor é Para o corpo E Deus que ressuscitou O Senhor Nos ressuscitará Também a nós Pelo seu poder Porventura Ignorais Que vossos corpos São membros de Cristo Quem adere ao Senhor Torna-se com ele Um só Espírito Fugida a imoralidade Em geral Qualquer pecado Que uma pessoa Venha cometer Fora do seu corpo Mas o fornicador Peca contra o seu próprio corpo Ou ignorais Que o vosso corpo É santuário Do Espírito Santo Que mora em vós E vos é dado por Deus E portanto Ignorais também Que vós Não pertenceis A vós mesmo De fato Fostes comprados E por preço Muito alto Então Glorificai a Deus Com o vosso corpo Muito bem É complicado isso Vai ver que tem muita gente Assim que vai ouvindo E já está Balançando a cabeça Está concordando Mas eu vou explicar Esse negócio Como isso foi interpretado Ao longo dos séculos É isso que você está pensando Como Dona Bela Lá da escolinha Do professor Raimundo Só pensando naquilo Evidentemente Que tudo é imoral Quando submete a vida A destruição Inclusive o sexo Ninguém está descartando Isso não Mas fora disso Não há imoralidade No sexo Desde que seja exercido Com responsabilidade Para não danificar a vida Com doenças Com contaminações E tudo mais E nem a vida dos outros Com estrupos Exploração de menores Não Inocentes Exploração até De pessoas inocentes Sem consentimento delas Fora disso Fora dessas coisas O sexo É coisa particular Que cada um resolve Ninguém tem nada a ver Com a vida sexual do outro Viu? Cada um exerce A sua vida sexual Segundo a sua natureza Segundo o seu nome Lugar social Ninguém precisa entrar nisso Se não está perjudicando A ninguém Nem a si próprio Não Não fica querendo Escafunchar A vida dos outros Não Porque é isso Compete a cada pessoa Viu? Eu sei que tem gente Regalando Pode regalar os olhos Quando eu falo isso Problema Agora Tem tanta coisa Realmente imoral Que as pessoas Não percebem Expor o corpo Essa dádiva de Deus A covid É uma coisa imoral Precisa coisa mais imoral Do que essa Viu? É preciso educar Orientar de forma que as pessoas Tenham esse discernimento Fazer como o sacerdote Eli Deixar Deus Chamar Chamar pelo nome E ensinar A colocar Graça a disposição dele Ou seja A disposição Da vida E hoje O que que Deus Realmente Nos chama aqui Hoje Não descobramos Esse chamado Em coisas fechadas Prontas Acabadas Ou consolidadas Em doutrinas Fixas E tradições Intocáveis Isso não É ouvir A voz de Deus E isso é Ouvir a voz de Deus Nessas coisas Fixas Já Prontas Empacotadas Isso é ouvir a voz de Deus Continuar dormindo Não Vamos ouvir o chamado de Deus Por meio de Jesus Que passa Que atua No dinamismo Da vida Vamos atrás dele E vejamos Onde ele Realmente mora Para definirmos Se queremos ou não Ser cristão Sermos cristãos E segui-lo de verdade Fazemos parte De um corpo De uma nova sociedade De uma nova comunidade Inteiramente disponível A vida Zelosa por ela E que tenhamos O entusiasmo Em sermos assim Alegria E entusiasmo Para colocar a vida Em risco Isso não é Cristão É fazer parte De um corpo Imoral Que não é o corpo De Jesus Tá bom? Muito bem Vamos ver se tem mais Alguém aqui Nós estamos acabando Elizabeth Andrade Peço a sua benção Para o tratamento Meu gerro Sérgio Fantini Boa tarde Padre Mário Não perco o seu programa Muito bom E catequético Peço a sua benção Para mim Para minha família Ana Prisca de Carvalho Paróquia Senhor Bom Jesus Um abraço A todos vocês Que mandaram mensagens Vocês são muito carinhosos Planiosos Para comigo Também Só apenas Esse Esse canal Assim Fraquinho de Deus A gente tenta fazer o possível Nas fraquezas Que a gente Acaba sendo forte Um abraço A todos Um abraço A minha família A Neide A Cleide Ao Afonso Afonso Tá um pouco sumido Aqui do WhatsApp Então Uma benção Para vocês Todos Um abraço Para vocês Todos Um abraço Para Maria José Também A esposa do Afonso Sempre estamos ouvindo Todos Os meus sobrinhos Os meus tios Os meus tios Né É Também Um grande abraço Tio Zé Tio Zé Carias Benza Tio Zé Grande abraço Para o senhor Para o tio Bonilde Grande abraço Para o tio Rosaline Para a família Né Que muita gente lá Me ouve E Eu tô aqui Luciano Tangará É Mário Como é que é Mário Luciano Sangará Mário Campos Um grande abraço Padre Mário Gosto muito do programa Deus abençoe também Viu Luciano Lá de Mário Campos Muito bem Então Aos motoristas Motociclistas Eu peço uma benção Mas primeiro Eu vou Manifestar O meu carinho Sabe o que eu esqueci Na semana passada Eu falei E Mas quando eu esqueci Ela respondia Do mesmo jeito Eu sei que ela responde Né Ela tá respondendo Sempre Minha mãe Tá na eternidade Representando Em nome dela Né Em nome dos meus outros Queridos Que estão participando Da minha vida Nunca me deixam Meu pai Meus avós Né E a minha mãe Dona Matilde Lá na eternidade Sempre ligada A esse programa E continua sempre ligada Pensa mãe Dona Matilde Motorista Motociclista Viu Eu quero deixar um recadinho Pra vocês Nesse finalzinho E dizer pra vocês O seguinte Seguir Jesus pelo caminho É dirigir com responsabilidade Viu Conduzir pessoas A alegria A vida Vocês já imaginaram O tanto que vocês São importantes Na vida das pessoas Cuidado É uma responsabilidade Muito grande Que Deus abençoe A vocês todos Né Você que é motorista De ônibus Também Olha Outro dia eu vi uma pessoa Espirrando Sem máscara O motorista pedindo Pra colocar a máscara E a pessoa Achando ruim Ô gente Coitado dos motoristas Ficam ali Esprimidos ali E o outro vem Espirrar em cima dele Ainda acha ruim Nem paga passar Ele não passa a roleta Fica lá na frente E resmungando Porque mandou usar máscara Pelo amor de Deus Que corpo é esse Quem quer formar Gente Não é corpo de cristão Muito bem A todos vocês Que nos ouviram Até agora Todo mundo que pediu Pensam Fecha os olhos agora Receba essa bênção De Deus Né Para as pessoas Que você ama Para você mesmo Para a sua saúde Saúde A sua saúde O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Eu quero dedicar Esse programa A Regina O Tótila Que faleceu Essa semana Grande servidora Da igreja Ao Tótila E todos A família Seu Seu Poder de serviço A Regina Fica registrado Entre nós Não estou aqui Para servir Paz Estou aqui Para servir A igreja E Jesus Essa frase Fica E deve ficar Sempre Na nossa paróquia Gravada Em nosso coração Regina Descanse Paz E a todos vocês Uma boa tarde Um bom domingo Uma tarde Abençoada Um domingo Abençoado Uma semana Abençoada Você também Almir Cláudio Naiso Que ajudou No Facebook Da paróquia Deus abençoe A todos vocês E até o próximo Sábado Na graça De Deus Chegamos ao final Do programa Condutor de Cristo E aí O O Amém.